Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett O DJ Blebett, o brabo tá cachorrado Uma transa sem boquete, não é uma transa Uma transa sem boquete, não é uma transa Lubrifica a pica, depois cê tá piranha Lubrifica a pica, depois cê tá piranha Uma transa sem boquete, não é uma transa Uma transa sem boquete, não é uma transa Lubrifica a pica, a tu cê tá piranha Lubrifica a pica, a tu cê tá piranha Seta, 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 seta piranj Lubrifica a pica, a tu cê tá piranha Sabatão, tô a toa, eu vou pro baileau Sabatão, tô a toa, eu vou pro baileau De copão na mão só, sarrão nos pobe tão pai Quem vive de amor é dono de motel Pode esplanar com os amigos que Andrade é cruel Quem vive de amor é dono de motel Pode esplanar com os amigos que Andrade é cruel Não para que tá legal, vai que tá legal Desce a novinha, rasga xereca Não para que tá legal, vai que tá legal Desce a novinha, rasga xereca De copão na mão só, sarrando os pavos De copão na mão só, sarrando os pavos De copão na mão só, sarrando os pavos O T.J. Black Beach, o bravo da cachorrada Esse é o Black Beach DJ, faz sucesso com xereco O T.J. Black Beach, o bravo da cachorrada Faço sucesso, faço sucesso com xereco Faço sucesso com xereco Faço sucesso com xereco